Música 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 Onde já sou o teu corpo Música Mostrada, formada Pronta pra te sal ajudar E não eu acertor Música 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 Muito amantes Música Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Caçadora Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Eu acho, eu jogo um braço Eu te acho, eu gosto de ser Eu abraço, eu jogo um braço Eu te acho, eu gosto de ser Eu vou te amar Puxar, puxar, puxar Eu choro Caçadora de beijos Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Caçadora Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Eu vou macho, eu acho, eu acho Eu vou meijar você Caçadora Eu abraço, eu jogo um braço Caçadora Eu vou meijar você Pra ser velhão, então abrace Amém.